O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta Bem, pessoal, gravando essa coluna aberta sobre o Oriente Médio, aqui na quinta-noite, então se tiver novas notícias, eventualmente precisar de alguma atualização, talvez eu comente amanhã no programa, mas deixando claro que estou gravando antes, até para dar uma adiantada, já que o programa amanhã promete que talvez fique um pouquinho longo. Vamos lá, e aqui outra lembrança, já que já tem um tempinho que a gente não faz aqui um bloco só sobre o Oriente Médio, é um bloco sobre o Grande Oriente Médio, que vai do Afeganistão, numa ponta, até lá o Marrocos, na outra ponta, que mistura ali o conceito de Oriente Médio com Magrebe, e, começando de leste a oeste, uma das principais notícias da região, a gente teve duas principais notícias na região que motivam esse bloco. Foi que, no início da semana, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, chegou em Bagdá, na segunda-feira, Bagdá, capital do Iraque, e ficou três dias no Iraque. Isso é bastante importante, por quê? Primeiro, no século XX, as relações entre Irã e Iraque foram bastante ruins. A gente tem o caso mais visível da guerra Irã-Iraque, de 80 a 88, que custou mais de um milhão de vidas e não mudou um centímetro das fronteiras entre os dois países, porém, mesmo antes, nós tivemos relações complicadas, durante o governo do Shah, a ditadura do Shah, iraniano. Os Estados Unidos priorizavam o Irã e a Arábia Saudita, a ideia ali de você ter essas duas potências regionais como garantidoras de uma possível estabilidade na região, em contrapartida aos regimes árabes desenvolvimentistas, aos regimes árabes batistas, como o Egito do Nasser, a Síria do Assad, do pai do Bachar al-Assad, o Hafez al-Assad, e depois o Iraque, que vai ser o Iraque do Saddam Hussein, que vai se tornar o Iraque do Saddam Hussein, quando eles derrubam a monarquia Hashemita na década de 1960. A relação entre os dois já não vinha muito bem, basicamente, desde quando o Iraque deixa de ser uma posse britânica, o Irã, embora não fosse uma posse direta britânica, tinha uma grande influência do Reino Unido dentro do Irã, como a Anglo-Persian Oil, por exemplo, toda essa parte a gente fala um pouco no Fronteiras, sobre a história do Irã, sobre a história da Pérsia, parte 1 é Pérsia, parte 2 é Irã, digamos assim. E, então, a relação entre os dois países ela é bastante complicada e ela segue uma lógica muito própria do Oriente Médio. Isso que é importante da gente lembrar muitas vezes, que eu sempre faço questão de lembrar, que a gente sempre costuma pensar nos países médios, digamos assim, nas potências regionais, sempre numa lógica em relação às superpotências. Então, no caso, quem é amigo ou inimigo dos Estados Unidos, por exemplo. E a gente esquece a lógica regional. E, nesse caso, com o Irã e a Arábia Saudita tendo apoio dos Estados Unidos, o Iraque tenta cumprir ali, tenta se tornar uma potência regional na região sanduichada entre os dois, digamos assim. E Irã e a Arábia Saudita tem como ferramentas até hoje, quem nos ouve sabe disso bastante, que nos ouve há bastante tempo, digamos assim. E você tem tanto o Irã quanto a Arábia Saudita usando religião como uma maneira de ferramenta de política externa. No caso, a Arábia Saudita como guardiã das cidades sagradas e tentando se aproximar dos sunitas e o Irã sendo ali o maior país chiíta do mundo, de população chiíta do mundo. Então, quando nós temos nesse meio o Iraque, que é uma região extremamente rica em petróleo, uma região estratégica, inclusive, justamente por estar no meio, Mesopotâmia, se bem que Mesopotâmia é terra entre rios, Nesse caso, estou fazendo um outro Meso, foi além do significado da palavra. Mas, o Iraque vai buscar ter uma posição própria, que estará inclusive na gênese da Guerra do Golfo, também. Tem um texto lá no site do Xadrez Herbal, em que eu falo sobre os 25 anos da Guerra do Golfo, ou então 25 anos, e justamente sobre a pauta iraquiana, justamente sobre quais eram os objetivos do Iraque ao invadir o Kuwait. Se era apenas invadir por o fato do Saddam Hussein ser um cara malvadão e querer conquistar a região, ser um expansionista, uma caricatura de líder de um país. E por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo, essa recapitulação histórica? porque nós chegamos na derrubada de Saddam Hussein quando o Iraque se torna em um estado devastado pela guerra, pela invasão dos Estados Unidos, posteriormente pela guerra civil, posteriormente pelo Daesh, só que com agora um parlamento que busque ser mais representativo da composição social do país, indo além de um do Saddam Hussein, indo além de um ditador e boa parte da população iraquiana é chiíta. Você tem lugares sagrados dentro do Iraque e chiítas, nós fizemos um programa há algum tempo atrás já sobre um atentado do Daesh contra uma peregrinação chiíta para lugares sagrados. Então, você tem a maioria da população iraquiana sendo chiíta e agora eles estão, digamos assim, representados no parlamento, eles têm agora um peso no governo, tanto que o atual governo iraquiano formado recentemente, que a gente repercutiu aqui no programa, é um governo que tem como base os partidos chiítas. Então, é importante ter em mente que agora o Iraque acaba tendo um laço cultural com o Irã que foi suprimido por, eu não vou dizer mais que décadas até, por séculos, porque antes o Iraque era parte do califado otomano, parte do Império Otomano, antes disso a Pérsia tinha ali os seus problemas fronteiriços, não tinha capacidade ali de uma projeção de uma política externa própria, eficiente, ela estava, a Pérsia estava mais preocupada em não ser fatiada por britânicos, russos e demais potências, então agora, pós-Adã Hussein, nos últimos anos, pela primeira vez, nós temos uma aproximação cultural, nós temos um laço que não é baseado na desconfiança entre esses dois vizinhos e essas duas potências regionais, e isso é algo não apenas novo, é algo importante por quê? Porque ambos os países, Irã e Iraque, eles hoje eles enfrentam alguns desafios, não vou dizer desafios incomuns, mas desafios juntos, o combate ao Daesh dentro do Iraque, ele veio primeiro pelo Irã, isso é importante de ser lembrado, o primeiro governo que o Iraque pediu ajuda foi o Irã, não foi os Estados Unidos, não foi a Rússia, segundo, o Iraque, algumas regiões no que seria ali mais ou menos o nordeste e o sudoeste do Iraque, é que é difícil falar em nordeste e sudoeste porque o Iraque ele é meio uma faixa, mas tem, dependem de energia que vem do Irã, na verdade os laços econômicos entre Irã e Iraque nos últimos anos tem crescido muito, quando eu digo energia eu estou falando de energia elétrica, tanto que os Estados Unidos para tentar afastar os dois países quer fazer uma expansão e reforma do sistema de energia elétrica do Iraque com empresas dos Estados Unidos como o nome acaba ficando até óbvio como a General Electric para tentar afastar o Iraque do Irã porque o Iraque tem que conversar com o Irã de qualquer jeito por conta dessa questão agora da energia elétrica que é derivada inclusive da destruição da infraestrutura de energia elétrica que existia no Iraque pós invasão dos Estados Unidos olha só como a coisa é curiosa então o Rouhani ir ao Iraque foi importante porque não foi a primeira vez que um líder iraniano vai ao Iraque o Ahmadinejad já havia ido ao Iraque porém ele foi em um momento em que inclusive ele teve uma recepção ali digamos assim um pouco fria ele enfrentou o boicote dos partidos sunitas enfim dessa vez o Rouhani foi recebido com o seu tapete mais vermelho possível o líder do parlamento iraquiano o speaker of the house aquela posição parecida com do parlamento dos Estados Unidos que não é o primeiro ministro mas é o líder do parlamento que é de um partido sunita recebeu o Rouhani no parlamento o Rouhani além disso se entregou se encontrou com lideranças religiosas do Iraque como eu não conhecia essa figura é muito deixando bem claro o Ayatollah Ali Al-Sistani que é o principal líder xiita do Iraque o Rouhani foi a lugares sagrados xiitas dentro do Iraque e parte da negociação entre os dois países envolveu justamente melhorar o processo de vistos e de viagens de peregrinações religiosas e também de visitas a negócios melhorar o empreendedorismo foram assinados cinco acordos a ideia é melhorar o acordo bilateral entre os dois países que hoje é de 12 bilhões de dólares o que é considerável para 20 bilhões de dólares num curto prazo foram assinados projetos de petróleo de energia de saúde de facilitar o trânsito de pessoas como eu mencionei e também um possível projeto ferroviário só que esse caso está pendente dos dois países resolverem a sua pendência fronteiriça já que eles tem ali uma pendência perto da região do Golfo que foi inclusive um dos motivos da guerra Irã-Iraque repetindo essa foi uma relação sempre muito baseada na desconfiança então o que mudou agora além da cultura e aí entra o pulo do gato aí acho que é a questão mais importante o Irã quer o Iraque quer se aproximar do Iraque ele já tem uma relação próxima com o Iraque na verdade mas o Irã quer fortalecer ainda mais essa relação para contrabalancear as pressões do governo dos Estados Unidos que pressiona o governo iraquiano a se afastar do Irã e por que o Irã quer tanto ficar amigo do Iraque para justamente contornar as sanções dos Estados Unidos ou seja você ter uma relação bilateral entre Iraque e Irã uma relação bilateral forte que seja conduzida em moedas regionais ou até mesmo que o Iraque sirva de uma ponte digamos assim para a entrada de dólares dentro do Irã não sei como seria esse mecanismo na prática para não estar sujeito a eventuais sanções dos Estados Unidos já adianto essa parte essa parte eu não consegui pensar até porque se eu tivesse essa solução eu seria ou uma pessoa muito rica ou a CIA estaria atrás de mim mas o fato é o Irã quer o Iraque como um parceiro comercial um local onde o Irã possa investir então quando a gente fala de reconstrução do Iraque devastado pelas guerras nos últimos anos invasão dos Estados Unidos guerra civil e guerra contra o Daesh o Irã quer participar dessa reconstrução o Irã quer ter um pedaço desse negócio e da parte do Iraque o que o Iraque quer? o Iraque quer mais estabilidade na sua região o Iraque quer pensando ali na sua fronteira leste o Iraque quer mais um parceiro econômico nesse processo de reconstrução para eventualmente voltar a ser um player se permite o anglicanismo aleatório para voltar a ser um player de peso regional e também dar um não vou dizer um chega pra lá mais um recado nos Estados Unidos lembrando que recentemente ano passado isso o Donald Trump foi de surpresa visitar tropas dos Estados Unidos no Iraque e ele disse que é importante manter tropas no Iraque até para ficar de olho no Irã então o Iraque também quer falar olha os Estados Unidos é o seguinte a gente não é um satélite seu aqui a gente não é um fantoche a gente tem uma agenda própria e se a gente quiser sentar e conversar com o Irã a gente vai sentar e conversar com o Irã até para se os Estados Unidos vierem e falarem olha vocês não podem conversar com o Irã então o governo iraquiano vai poder falar tá bom a gente para de conversar a gente está conversando e vai conversar mas a gente para se vocês forem muito legais com a gente então essa General Electric que não quer vir aqui para o Iraque então ela tem que fazer não sei o que não sei o que vocês tem que conceder aqui uns investimentos uma grana então acaba sendo uma relação importante para os dois países e principalmente tem um país que vai ficar bem ressabiado com isso que é a Arábia Saudita que é o grande antagonista do Irã especialmente desde 1980 mas desde antes de certo modo o choque entre o mundo árabe e o mundo persa e o Iraque está ali no meio e o Iraque antes ele pendia para querer ser uma potência própria a Arábia Saudita usou o Iraque digamos assim contra o Irã e agora está na vez do Irã tentar buscar o Iraque para o seu lado vamos ver como é que vai ser isso aí passando por outras notícias primeiro ainda no Irã são duas notícias na verdade uma é de que uma advogada de direitos humanos iraniana nas rinsulto de foi condenada a 38 anos de cadeia e 148 chibatadas inteira todas por teoricamente ter comprometido a segurança do Estado aquela coisa de ideais ocidentais traição do Estado e tudo mais isso é claro uma notícia brutal uma notícia violenta e ela ganhou um quê de ironia digamos assim ah e só para fechar ela se tornou uma pessoa conhecida porque ela foi uma das principais proponentes daquele protesto que ocorreu no final do ano passado das mulheres iranianas em público retirarem o seu hijab mostrarem os cabelos e o que eu disse que tem um quê de ironia foi que essa semana o Irã vai fazer parte do comitê de direitos das mulheres da ONU tá e assim isso daqui novamente para quem costuma nos ouvir tá não é uma novidade mas eu vou explicar de novo muita gente sempre responsabiliza ah olha só a ONU não tem moral a ONU é uma piada porque coloca o Irã nesse conselho em 2017 a gente repercutiu aqui no programa quando para esse mesmo conselho a Arábia Saudita foi fez parte tá e lembrando é uma eleição feita entre os integrantes entre os países integrantes tá e é muitas vezes uma eleição baseada num toma lá dá cá muitas vezes uma eleição não baseada em princípios mas às vezes no mínimo baseadas em interpretativas interpretações interpretativas interpretações extremamente otimistas de ah vamos então cooperar com os sauditas porque eles vão aprender cooperar com os iranianos porque eles vão aprender então assim não é a ONU que escolheu o Irã são os países membros tá no caso de cada conselho de cada comissão é né da Assembleia Geral quando é o caso né um exemplo que eu sempre costumo resgatar é nos anos 70 60 70 80 as ditaduras latino-americanas se revezavam tá nas instituições de direitos humanos da ONU pra impedir investigações uma protegendo a outra tá então assim o problema não é a ONU o problema é primeiro é o Irã ter um histórico de questões de direitos femininos segundo o problema é um sistema de escolha que não leva em consideração essa questão até pelo fato né de cada país ter que contar como um né cada país ser igual ao outro pelo direito internacional e terceiro você não ter talvez um um mecanismo que permita ali algum algum tipo digamos assim de supervisão não é bem supervisão a palavra mas como curiosidade é uma coisa que é importante lembrar que a gente eu falei isso em algum programa muito tempo atrás o Irã tem uma média de escolaridade feminina maior do que os países da Liga Árabe do que a Turquia do que o Brasil tá então assim não estou dizendo que não existam problemas de violações de direitos básicos das mulheres como o próprio caso né da ativista que será chibatada mostra eu estou falando é que se você quiser ali ficar manobrando os critérios usar por exemplo critério como média de escolaridade o Irã tem também lugares bastante complicados de violações de direitos femininos saindo do Irã vamos rapidamente ao Bahrein o país de origem do Hakim Al-Araib aquele jogador de futebol que estava na Tailândia ia ser deportado aí ele queria ir para a Austrália a Austrália aceitou recebê-lo essa semana ele se tornou cidadão australiano recebeu essa garantia política do governo australiano ele inclusive passou ali numa prova de teste de cidadania e agora vai poder ficar na Austrália ele que é procurado pelo governo barinita por ter supostamente participado ali de alguma depredação durante os protestos no país em 2011 no contexto da chamada primavera árabe lembrando que o caso do Bahrein foi um caso vexaminoso porque o Bahrein é uma monarquia absolutista em que a família real é a dona do país nós tínhamos os protestos em 2011 durante a semana do GP de Fórmula 1 o governo basicamente reprimiu de forma violentíssima os protestos e a imprensa internacional que estava ali para cobrir a Fórmula 1 e a própria Fórmula 1 simplesmente fingiram ali que não tinha nada acontecendo então o caso do Bahrein é interessante lembrar aí vamos a Arábia Saudita onde recentemente a gente falou que a Arábia Saudita nomeou uma princesa para ser embaixadora nos Estados Unidos olha só como um país moderno um país aberto pois bem essa semana começaram o julgamento de 10 mulheres que estão detidas há 10 meses por terem violado as políticas de segurança do país o principal nome dessas mulheres detidas é uma ativista chamada Luhayn Al-Hatul que ela cometeu o grande crime de ela postava fotos dirigindo carros antes do governo autorizar as mulheres a poderem dirigir então elas são dentre as acusações estão coisas como acusações inclusive na imprensa elas seriam ali traidoras seriam agentes estrangeiras e tudo mais e essa semana elas serão julgadas e é isso é muito fácil é muito bonito ah não vou nomear aqui uma embaixadora para os Estados Unidos e lembrando que assim quando a gente fala que uma pessoa vai ser julgada na Arábia Saudita não tem um judiciário independente elas não têm advogados elas não têm as pessoas não têm acesso a elas assim lembrando a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista é um lugar onde o príncipe Herdero manda matar um jornalista no consulado na Turquia então é outro ponto aí para essas questões na região aí indo para Israel nós temos três notícias interessantes e uma caricatura uma foi que no início da semana na verdade no domingo ainda o Benjamin Netanyahu atual premier de Israel que vai enfrentar eleições em breve eu escrevi recentemente sobre isso na gazeta podem marcar aí no bingo disse que Israel não é um estado para todos os seus cidadãos o que ele está dizendo basicamente que Israel é um estado judeu e ele disse depois ele disse que não há nenhum problema com os cidadãos árabes de Israel eles têm direitos iguais e tudo mais porém ele disse que o estado de Israel é um estado judeu e a frase inteira foi o estado nação não é de todos os seus cidadãos mas apenas do povo judeu isso é um sinal basicamente do que nas vésperas da eleição que ele está se aproximando cada vez mais da direita ortodoxa religiosa tá se distanciando cada vez mais dos movimentos inclusive de direita seculares que podem acabar inclusive fazendo parte de um eventual governo Benny Gantz porque ele sabe que ali é o seu último pilar os partidos da direita religiosa tá então ele fez essa declaração claramente para agradar esses setores esses movimentos a outra notícia que o filho do Netanyahu um dos filhos do Netanyahu o Yair Netanyahu ele esteve no Rio de Janeiro ano passado quando o Netanyahu veio para o Brasil para a posse do Bolsonaro e ele esteve no Rio de Janeiro entre 28 e 31 de dezembro junto com seu pai junto com a família e o que acontece ele deixou uma conta de R$ 9.820 não pagas tá incluindo diários dos quartos serviço de quarto lavanderia e impostos no Hilton em Copacabana e o que acontece né por que ele deixou essa conta primeiro ele tem 27 anos de idade então ele não é um dependente do presidente embora ele não trabalhe tá mas ele teoricamente não é um dependente então a sua conta as suas despesas não foram pagas pelo Estado de Israel não foram pagas pelo erário né ele estava ali na comitiva mas ele ali é uma pessoa maior de idade não é não é que nem quando né um certo país aí faz algumas comitivas pra pra eventos internacionais e leva até o cachorro do do suplente do deputado então ele não era custeado pelo Estado e aí deixou essa dívida e o hotel foi lá e botou a boca no trombone né isso saiu em vários jornais e causou ali um ligeiro constrangimento vamos ver aí o que vai resultar disso daí mas causou ali um como eu disse um constrangimento depois os Estados Unidos na quarta-feira dia 13 soltaram né um novo relatório sobre direitos humanos e nesse relatório eles mudaram a terminologia em relação às colinas de Golã a Cisjordânia e a faixa de Gaza tá por quê né pra justamente uma aproximação com Israel defendendo uma terminologia mais pró-Israel até esse momento né a terminologia utilizada era de Israeli occupied né ou seja colinas de Golã ocupadas por Israel já que internacionalmente né pelo direito internacional são território sírio e trocou para controladas por Israel né que tem ali uma sonoridade menos né menos pesada digamos assim né e no caso da da faixa de Gaza e da da Cisjordânia foi apenas modificado para Israel vírgula faixa de Gaza vírgula Gaza tá Israel vírgula Cisjordânia vírgula Gaza tá então assim tiraram o termo de occupied territories de territórios ocupados então e isso gerou protestos isso gerou ali alguns desentendimentos digamos assim mas acredito que não vão passar de 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 protestos e desentendimentos não vejo grandes alterações podendo ocorrer aí e finalmente como caricatura o Erdogan o presidente da Turquia Erdogan também conhecido como Erdogolon né chamou o Netanyahu de um tirano que massacra crianças palestinas mas não deixa de ser curioso o Erdogan chamando alguém de tirano né então é é era essa ironia e finalmente vamos para Argélia né com a outra principal notícia isso aqui já está dando meia hora meu Deus como eu falo que o Bouteflika né o atual presidente argelino ele desistiu de disputar o seu quinto mandato após aqueles protestos na Argélia novamente tem um texto na gazeta mais detalhado mais extenso digamos assim e eu estou referenciando o texto para quem quiser ler não é assim que eu estou falando que eu não vou falar do assunto né e eu também cito porque eu já falei que o que eu mais gosto mesmo é escrever né então acabo aí defendendo digamos assim os meus inscritos o governo né o Bouteflika desistiu de disputar um quinto mandato anunciou o adiamento da eleição que estava prevista para o dia 18 de abril tá e também tivemos uma digamos assim uma limpa no governo em que o que era o ex-primeiro ministro Ahmed Uaya também saiu e assumiu o Nureddin Bedoui o que acontece né não é uma mudança tão grande até porque o Nureddin Bedoui ele não conhecia pelo nome mas ele ocupava a pasta de ministro do interior isso quer dizer o que? que ele controlava a inteligência policial e a Argélia é um estado com um aparato de inteligência e de controle da sua população bastante extenso tá a Argélia o cerne do meu texto na gazeta foi mostrar um pouco que a Argélia ela tem uma questão um pouco parecida com a do Egito tá foram países que saíram de um histórico de nominação colonial pra governos desenvolvimentistas e terceiro-mundistas durante a Guerra Fria e que esses governos desenvolvimentistas terceiro-mundistas adotavam uma postura secular o estabelecimento de repúblicas seculares sem influência sem interferência dos grupos islamistas e viam os grupos que defendiam uma maior interferência da religião na política como a principal ameaça no caso do Egito o Egito é o berço da irmandade muçulmana e a Argélia tem o seu braço local da irmandade muçulmana tanto que a Argélia passou por uma guerra civil na década de 1990 que foi entre o governo secular e grupos islamistas um um grupo de grupos digamos assim um lado apoiado pelo Irã e uma outra facção apoiada pela Arábia Saudita então o estado argelino o aparato do estado argelino as forças armadas que tem um poder político enorme no país e o aparato de inteligência veem os grupos islamistas como a principal ameaça e nesse caso porque eu estou falando isso porque eles não vão não vão ponto final tá abrir completamente o sistema político argelino para uma eleição completamente livre eles não vão aceitar uma vitória de um grupo islamista como o Egito não aceitou um governo Mohamed Morsi da irmandade muçulmana e as forças armadas foram lá derrubaram ele e um monte de gente morreu milhares de pessoas morreram nisso a Argélia muito provavelmente o caminho que ela vai adotar se eu tiver digamos assim que por dinheiro vai ser de uma espécie de abertura lenta gradual e segura parafraseando outro militar desenvolvimentista digamos assim só que nesse caso da história brasileira e com uma digamos assim uma eleição tutelada em que grupos os islamistas moderados vão até poder participar hoje estão no parlamento argelino mas os grupos mais radicais não vão poder participar e lembrando que é importante manter a situação argelina pacífica sob controle sem grandes interferências estrangeiras sem grandes interferências estrangeiras porque se a Argélia sofrer passar por uma guerra civil uma catástrofe humanitária alguma coisa parecida com o que aconteceu na Líbia a proporção as consequências vão ser mais graves do que a da Líbia tá porque na Argélia nós temos uma população maior na Argélia nós temos uma população extremamente jovem que já é disposta já está buscando possibilidades de migração na Argélia nós temos ela muito próxima da costa europeia ou seja teremos uma grande crise migratória e mais ainda saem da Argélia ou passam pela Argélia alguns dos principais gasodutos e oleodutos que abastecem a Europa Ocidental ou seja a Europa Ocidental poderia passar por um problema de segurança energética ainda por cima tá então assim se alguém tá se tiver um novo Sarkozy ali com o dedo coçando no gatilho e determina uma intervenção contra a ditadura argelina pra proteger o povo argelino alguma coisa assim claro se você tiver ali pessoas sendo massacradas não tô dizendo que as pessoas devem ser reprimidas pelo governo livremente tá mas o fato é uma escalada das tensões dentro da Argélia vai ser pior do que a da Líbia tem um potencial pra ser pior que a da Líbia e por que eu disse que não muda tanto porque o novo primeiro-ministro controlava a inteligência ou seja ele é parte desse aparato de estado ele é o cara que não vai abrir tanto assim o governo não vai fazer grandes reformas profundas ele já deu entrevistas ele disse que vai formar um governo interino um governo tecnocrata palavras dele em que serão apenas experts em cada um na sua área e que vai inclusive ter uma representação dos jovens que estão protestando a questão é que como eu disse ele é parte desse aparato de estado ele é parte desse grupo político que tem suas origens lá no movimento pela independência lá na guerra pela independência contra a França no caso ele não lutou diretamente na guerra mas ele tem origem nesse grupo de pensamento nessa escola de pensamento e vários líderes de grupos de oposição inclusive já disseram que não confiam nele não confiam nesse processo porque hoje ocorre uma questão muito simbólica na argélia que é o seguinte para um cidadão argelino ter visto na sua vida adulta um presidente no poder que não fosse boteflika ele já está quase na casa dos 40 anos qualquer pessoa com menos de 37 38 anos da argélia só viu o boteflika no poder na sua vida adulta então e como eu disse essa é a maior fatia da população a população argelina extremamente jovem na média então eles não querem alguém que fazia parte do governo tinha um poço importante no governo até ontem o cara não é renovação então muito provavelmente ele vai guiar essa transição tutelada digamos assim para alguma eleição minimamente aberta uma eleição ali apenas de grupos moderados grupos autorizados esperando esperando ainda que não seja uma eleição completamente fraudulenta então veremos aí o que vai acontecer mas a argélia tem potencial baixo baixo tá por favor não fiquem alarmados eu não estou querendo colocar aqui nenhum alarmismo a pessoa até desculpas mas se der ruim na argélia pode ser pior do que a condicionalia não fiquem